Ganesha, Charanam, Charanam, Ganesha Namastê, bem-vindos mais uma vez a nossa querida Mãe Ganga há uns dois anos atrás naquela pedra ali que você sabe muito bem qual é dá pra saber certinho olhando daqui eu gravei uma meditação guiada à beira do Ganges que até hoje eu envio pras pessoas no prontuário quando elas procuram fazer atendimento terapêutico de Ayurveda hoje a gente vai ter um visual um pouco mais abrangente desse lugar espetacular esse daqui a princípio deveria ser o quarto vídeo da viagem Namastê Vai as Índias 2015 mas por enquanto é só o segundo o dois e o três eu gravo depois e aqui é um dos lugares mais absolutamente purificadores que existem na face da Terra pra milhares, bilhões de pessoas ao longo de eras isso daqui representa o fluxo de consciência cósmica atravessando a matéria é um lugar absolutamente incrível mas pra lá pra aquelas montanhas tem um hotelzinho muito charmoso o Ananda Lock que a gente vem fazer o curso de psicologia védica aqui já é o segundo ano que eu venho nesse espetáculo da natureza estão até construindo uma pontezinha lá no fundo e daqui a talvez mais uns dois anos ela esteja pronta uma pontezinha de transporte de pessoas enquanto isso, isso daqui esse lugar ainda é uma praia bem deserta, paradisíaca daqui a pouco deve chegar o grupo de brasileiros amigos que estão fazendo o curso lá de psicologia védica com o Dr. Guê também na parte de mancraterapia e aqui vai mais um relato sobre o que é estar na Índia o que é desfrutar ao mesmo tempo de lugares tão revigorantes e rejuvenescedores como esse vê se dá pra ver o passarinho ali que bonitinho e também tá no meio de Rishikesh na loucura total se tudo der certo a gente vai descer de rafting esse rio aí uns 30 quilômetros até ali as pontes famosas de Rishikesh Ramjula e Lakshmanjula isso vai ser no dia 2 de fevereiro dia de Amanjá dia de Ganga e aqui é um lugar muito bom pra meditar e entrar em contato com suas questões mais profundas entrar em contato com o divino se dissolver no divino congelar no divino tudo isso faz parte é uma programação de fechamento desse ciclo de aulas que o Dr. Ruggier e o Gil Kell promovem anualmente na Índia uma experiência muito enriquecedora pra quem quer estudar o Ayurveda de uma maneira bastante espiritual e bastante transcendental as aulas que a gente está tendo na parte de mantras e conhecimento dessa parte sutil do Ayurveda é um privilégio assim poder estar na presença do mestre e estar aprendendo isso num lugar tão sagrado nossa terminologia New Age seria um portal e aqui de noite faz um frio um frio pra capar mas depois que o sol sai assim é uma delícia parece que está na beira da praia do Rio de Janeiro com aquela água congelando os ossos e o aprendizado até aqui digamos nessa quarta fase dessa viagem das Índias é que mesmo que o mundo caia na tua cabeça o chão a natureza o ganga o universo sempre está conspirando a seu favor ao meu favor ao nosso favor isso é muito importante porque às vezes a vida a gente precisa passar aprender a lidar com momentos muito difíceis e muito lidar com umas questões emocionais e umas questões pessoais profissionais familiares muito bomba atômica e pra mim é uma é uma dádiva é uma graça muito grande poder estar passando por esse momento de Shiva de queimar de explodir de transformar acolhido por um lugar onde tanta gente especial já passou aqui não dá pra ver exatamente mas antes da ponte não sei se dá pra ver a ponte no vídeo também é tem um umas coisinhas de rafting ali e um pouco mais pra ali tem a cova do baixista que dentro da minha tradição espiritual é uma pessoa muito importante pra sistematizar o conhecimento e fazer com que isso se torne mais próximo das pessoas então pra terminar esse relato de agradecimento fase 4 da viagem namastê vai às índias 2015 cantar um pouquinho marayanam padma bhavan vashishtam chaktin chatat putra parasharan chaktin 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 Hammar chaktin chaktin esto un hit chaktin crítico 南 bandh te 과 chaktin Sankaran Sankaracharya Eshavan Bhadarayanan Sutra Bhashakrito Vande Bhagavanto Punat Punaha Yadvare Nikhilani Limpaparishad Siddhim Vidate Nishan Srimat Shri Lasitam Jagat Gurupadan Innatva Atma Tripting Gata Lokagnanapayodapatanathuran Srisankaran Charmadan Brahmharanda Saradvati Guru Varam Vyayami Jyotir Mayan Jyotir Mayan Jyotir Mayan Mount Vaidu Dia 12 de fevereiro, dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro pra saudar Iemanjá Quer conhecer a Índia com segurança e comodidade?